Fala galera, tudo beleza? Eu tô mega animado, porque nesse vídeo nós vamos abrir Magic Mixes, a lâmpada mágica do gênio. E olha só que incrível, que demais! Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou tirar toda essa embalagem e a gente vai começar a descobrir que criatura mágica vai sair de dentro dessa lâmpada. Pronto, já tirei toda a embalagem da lâmpada e agora vamos começar! Eu já estou aqui com o manual e olha só quantos passos! Diversão garantida, então só bora! Começando pelo passo de número 1, virar a lâmpada ao contrário e ligar. Ok, tá funcionando. Agora passo... O gênio tá dormindo! Vocês estão ouvindo? Ele tá roncando. Então o passo de número 2, a gente tem que acordar ele batendo na lâmpada. Acorda aí! Ô gênio! Gênio! Gente, ele não quer acordar não. Aí tá falando agora que pra despertar a gente pode tocar a campainha. Acorda aí! Acordou! E agora você virar, ele acordar e cumprimentar. Tá dando certo! Seguindo aqui, estágio de número 2. Agora a gente tem que... Virar a areia! Desse jeito. É uma areia mágica, a gente não tá vendo. Mas ela tá saindo de dentro da lâmpada. Bom, agora eu acho que no próximo passo, a gente precisa colocar ela de volta assim. E agora é esfregar a lâmpada. Tá acontecendo alguma coisa aí? Tá saindo fumaça! Tá tudo certo! Olha isso! Que mágica! Bom, agora gira o indicador na tampa para azul. Ok. Vou girar o indicador aqui na tampa para azul. Tá no azul. E agora o que eu preciso fazer? Abra a tampa totalmente. Vamos abrir, né? Falou que é para abrir. Vamos abrir. Abrir! Achei um anel! Que demais! Pronto! Ok. Já tem um anel. Será que eu posso fechar? Fecha a tampa. Agora é hora de esfregar a lâmpada. Pronto! Passamos! Vamos virar agora uma... No al... A névoa mágica aparecerá e a joia da lâmpada acenderá nas cores do arco-íris de novo. E agora eu preciso mudar para a joia na cor laranja. Ok. Laranja. Mudei. E agora? A gente precisa fazer alguma coisa? Abra a tampa totalmente. Vamos abrir. Apareceu uma joia aqui dentro. Mas não tinha nada. Eu tinha fechado e não tinha nada aqui dentro. Que loucura! Ok. Fechei. E eu acho que a joia a gente pode conectar no anel. Desse jeito, hein? Ahá! Meu anel é azul. Combinou demais comigo. Beleza. Então, próxima etapa. Conecte a joia no anel. Já fiz. E agora é no estágio 4. Agora é hora de liberar o Genium Mixi. Que? A joia já ficou roxo. Já ficou roxo? Então eu acho que eu tenho que fazer assim, ó. Será que ele já está pronto? Ô, meu amigo. Quando a joia da lâmpada acendeu o verde de novo. Então eu acho que eu tenho que fazer assim. E agora gira o indicador da tampa para branco. Para destravar. Está para branco agora. E agora eu tenho que fazer mais alguma coisa? Agora diga as palavras mágicas. Mágicos Mixos! Mixos! Aí, deu certo. Abra a tampa. Vamos abrir. Aí, conseguimos! Oi, gênio. Tudo bem? Que demais, pessoal. Eu nem acredito que deu certo. E tem muita fumaça de lâmpada mágica por aqui. Oi, gênio. Tudo bem? Nossa, como ele é lindo. Olha só, galera. Então aqui estão os bracinhos dele. Você pode abrir desse jeito. E a perninha dele é assim. Porque ele é um gênio da lâmpada. Então ele é pura fumaça. Como vocês viram, né? Ele é muito fofinho e interativo. Você pode fazer carinho nele. E brincar bastante. Uma outra coisa super legal que dá para fazer. Espera aí. Deixa eu fechar aqui. Agora a lâmpada mágica. É que você pode conectar ele no seu anel. Então você coloca ele assim. Na mão. Depois conecta ele desse jeito. E aí você pode levar ele onde quiser. Equilibrando desse jeito. E um outro lugar que o nosso gênio também gosta de ficar. É aqui, ó. No topo da lâmpada. Desse jeito. Olha só que demais. E ele se equilibra muito bem. Gênio, você é incrível. E aí? Vocês gostaram de abrir essa lâmpada mágica junto comigo? Então já deixa o like. Escreva aqui embaixo um comentário. E me siga para não perder o próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. E tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.